Mec e Mec e Família daqui fala o Jota Privado Atenção, eu Jota Privado Bomba! Vergonhoso! Subsídio de instalação de novos deputados A Assembleia do MPLA passa de 11 milhões e 200 mil kwanza Para mais de 22 milhões e 500 mil kwanza Enquanto isso, os deputados todos caladinhos Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MSTV A TV que chega até você, a TV que nunca vai jogar você Mano, esse é o motivo para eu vir aqui hoje e falar Povo angolano, nunca foi por vocês Nunca foi por vocês Não, mano, eu não quero saber, mano Nunca foi por vocês Sempre foi pela minxa Sempre foi pelo dinheiro É por isso que muita gente não gosta de mim Eu hoje não vou passar pano para ninguém Não vou carinhar ninguém Porque se eu quisesse fazer isso, eu compraria um urso de pelúcia Enviaria para um de cada deputado da bancada parlamentar de qualquer partido Na Assembleia do MPLA Tá entender? Então hoje não irei passar pano Cadê vocês? Cadê a voz do povo? Como é que aceitam essa porcaria? E ninguém fala nada, ninguém se pronuncia Estão todos caladinhos, estão todos pio Por quê? Ó, é dinheiro e já está privado Antes de entrarmos aqui na matéria Quero pedir para vocês, internautas Por favor, inscrevam-se no canal Partilhem o vídeo, comentem Deixem aquele like maroto Deixem aquele like se eu não curtir Comente bastante que é essencial para nós Ok, família? E aí, basicamente isso Ok? Siga meu Instagram Siga meu TikTok Que é essencial Você que quer divulgar a sua marca Aqui no nosso canal Eu sou você Entrei em contato conosco Os números são esses Os contatos são esses Ok? Então, se é mais bobo, se é mais longas Vamos aqui para a notícia Bom, vergonhoso Subsídio de instalação De novos deputados Da Assembleia do MPLA Passa de 11 milhões Para mais de 22 milhões Está a entender, família? É basicamente isso E os deputados todos caladinhos E olha, os deputados A Assembleia do MPLA Eleitos no ano passado Para a legislatura de 22 Ó, 2022, 2027 Vão receber de subsídio De instalação De 11 milhões De kuanzas A mais do que anterior Montante Após fixação Pelo planeário Do parlamento Do novo valor global De mais de 22 milhões De kuanzas A informação Tornada pública Nesta quinta-feira Dia 29 Em Diário da República É parte da resolução Número 13 Barra 23 De 28 de junho Que à luz Que à luz Da lei orgânica Do estatuto Remuneratório Dos deputados É ouvido No departamento Ministerial competente Fixa um novo subsídio De instalação Na ordem de 22 milhões De kuanzas Por deputado Vocês estão a ouvir isso? O diploma anterior A resolução Número 7 Barra 9 De 9 de janeiro Fixava um valor global Para o subsídio Da instalação Dos deputados De assembleia Do MPLA No montante global De 11 milhões O que significa Dizer que Os novos representantes Do povo Na casa das leis Vão passar a contar Com um salário A alco Um saldo adicional De mais de 11 milhões Está a entender? É basicamente isso O pleniário Da assembleia Do MPLA Justificou a aprovação Do referido diploma O respectivo valor Com a necessidade De se ajustar Ou se ajustar O referido subsídio Para que se cumpra Os fins Para os quais Foi instituído Entretanto No outro diploma Resolução Número 14 Barra 23 De 28 de junho Também tornado público Nesta quinta-feira 29 Em Diário da República É igualmente fixado Um montante global Para subsídio De fim De mandato Que passa Dos anteriores 12 milhões De Kwanza Para os 24 milhões Ou para o mais De 24 milhões De Kwanza Com a aprovação Do referido diploma Que revoga A resolução Número 19 Barra 8 De 7 de agosto Os deputados Passam a contar Com um valor adicional De 12 milhões De Kwanza A Assembleia do MPLA É supostamente O Parlamento Da República De Angola Que atua Como um corpo Únicamaral Representativo De todos os cidadãos Angolanos Expressando a vontade Soberana do povo E exercendo O poder legislativo Do Estado Composta por 220 deputados Eleitos De acordo com os termos Da Constituição E da Lei Eleitoral A Assembleia do MPLA Tem como grupos políticos Com assento parlamentar Os seguintes partidos MPLA 124 UNITA 90 FNLA 2 PRS 2 IPHA 2 Está entendendo a família Fonte Isto é notícia J privado COSP Whats up Deputados Hein? Não Eu não vou citar os do MPLA Mano Porque os do MPLA Isso é comum Para eles Mas vocês Que estarem aí Supostamente Para defender o povo Aceitam essa porcaria? Hã? É como então Manos? Nunca foi pelo povo Chego a conclusão Que nunca foi pelo povo Nunca foi pelo povo Mano Não Vocês podem Vamos conversar Até o próximo ano Até o próximo pleito eleitoral Nunca foi pelo povo Porque eu estou aqui A questionar Os novos deputados Que entraram Vocês que entraram aí É comum Não falam nada Enquanto o povo Morre de fome Enquanto o povo Morre de sede Vocês não falam nada Não tem autonomia Para falar Deputados Que nós Deputados Não Hoje Pessoas que hoje São deputados Que no passado Nós vimos Andarem com placas A dizer assim Como é que professor Ganha menos Que um deputado Hoje Ver essa porcaria acontecer Está totalmente calado Nem E como vocês ativistas Que entraram aí No parlamento Não conseguem falar nada Ou vão achar Uma afronta Isso que eu estou a falar Não é afronta O que é que muda Mano O que é que acontece Quando Epa Quando você entra no parlamento O que é que muda Na cabeça dessas pessoas Porque eu não consigo entender Eu Jota privado Não consigo entender Está entendendo? Não consigo entender Sério mesmo Por isso é daí Que eu venho Não Digo o seguinte Não me preocupo Com o que eu vejo Me preocupo com o que Eu não vejo É o que é perigoso Está entendendo? Porque supostamente Pessoas que no passado Questionavam Por que que um deputado Ganha mais que um professor Hoje quando acontece Situações como essa Receber subsídio Dessa Maneira Que um abuso Ao povo angulano É um abuso Ao povo angulano Isso Estão totalmente Calados É basicamente isso Família Não me sinto Representado Pelo esses senhores Lamento dizer Jota privada Está com a inveja Eu preciso Não mano Não preciso disso Eu Está entendendo? Não preciso disso A minha luta é real Bro Está entendendo? A minha luta é real Nigga E a Rult up Bro A minha luta é real Não preciso disso Agora Poxa mano Supostamente Eram para ser Representantes do povo Mas não são Eu estou a falar isso Para todos os deputados Mesmo Todos os deputados Sem exceção Todos os deputados Os novos Os antigos Todos os deputados Está entendendo? Desde que Não podemos admitir Situações como essa Enquanto o povo Morre de fome Está entendendo? Cadê a coerência? É daí onde eu pergunto De novo Faço aqui a mesma Pergunta que Nuno Álvaro Dalla Fez no passado Por que o deputado Ganha mais que o professor? Por que Vocês deputados Da nova geração Supostamente Vocês estariam aí Para representar o povo Mas o que vocês Estavam a fazer? Olha aí Estão todos espinhos Todos caladinhos Vergonhoso isso Vergonhoso We talk bro É basicamente isso Ya? Por Angola E pelos angolanos Não vamos admitir Que coisas como essa Aconteçam Isso não é normal Não é normal Enquanto o povo Morre de fome Não é normal mano You ready? É isso que ele já está Privado na casa O vídeo de hoje foi esse Se inscreva no canal Ative as notificações Partilhe o vídeo e comenta Porque isso também é notícia Você não sabe Saber parte de nós Então é notícia A nossa campanha Para aprender a família neto A família de J-LO Com a família de J-LO Então continua Os nossos contatos Para parceria Divulgação e denúncia Estão na descrição De nossos vídeos Queira essa opinião Que é muito importante E até um vídeo Até um vídeo Até um vídeo Até um vídeo